A B-Family é uma organização muito recente que nasce ao serviço da família. Esta organização tem como propósito a prestação de serviços especializados de apoio à família. Concretamente, aquilo que pretendemos é promover, defender, ajudar, fortalecer e apoiar a instituição família, nas suas diversas vertentes, para o melhor desempenho da família, quer no âmbito nuclear, quer no âmbito empresarial e profissional, quer no âmbito social. A B-Family nasce, sobretudo, com base em dois pilares. Um, mais dirigido às famílias, no concreto, e muito baseado na atividade do coaching familiar. Parece-nos ser, neste momento, uma necessidade sentida em muitas famílias, em muitas pessoas, que sofrem, digamos, uma certa desorientação na sua vida e precisam de apoio para conseguirem retomar o seu caminho de felicidade e de vida familiar, sobretudo. Por outro lado, temos uma vertente focalizada nas empresas. Aqui, aquilo que pretendemos é ajudar as empresas a que todas as pessoas que aí trabalhem se sintam mais felizes e realizadas a trabalhar. Como? Através de projetos de conciliação família-trabalho. Cada vez mais, as empresas que se pretendem sustentar e que são sustentáveis, têm que estar apoiadas nas pessoas. E essas pessoas têm que estar felizes e têm que estar bem a trabalhar. Daí que a BeFamily se afirma no mercado como Better Families, Better Companies. Porque acreditamos que, na medida em que há uma família, por base, bem estruturada, bem fundamentada, toda a sua vida, nas outras vertentes, na vertente profissional, social, empresarial e por aí fora, e na vertente da solidariedade também, importantíssimo, poderão ser muito mais revitalizadas e muito mais bem realizadas. A BeFamily surge com um conceito muito inovador. Nós, em Portugal, temos, obviamente, algumas entidades que trabalham o tema de família e, muito especificamente, que trabalham aquilo que é a orientação familiar e os cursos de orientação familiar. A BeFamily surge com um conceito diferente, com o conceito de um apoio no terreno, família à família, pessoa à pessoa, por um lado. Por outro lado, o conceito, que já falei, da conciliação família-trabalho, vocacionado para projetos de consultoria especializada na conciliação. E temos outras duas vertentes. Uma, que é uma vertente de promoção e divulgação dos valores da família e do matrimónio. E, nesta vertente, aquilo que queremos é organizar conferências, seminários, nomeadamente conferências internacionais, convidando especialistas de outros países do mundo para nos falar dos seus saberes e das suas experiências nestas áreas, organizar ciclos temáticos, workshops e, nomeadamente, também trazer informação benéfica de outros locais do mundo sobre família. Portanto, traduzindo, editando, colocando online, etc. Por outro lado, na vertente observatório, aquilo que pretendemos e que estamos desde já disponíveis é para avançar também com projetos de investigação na área da família. Em Portugal, há muito pouca coisa feita ao nível da investigação e parece-nos de todo interessante e necessário, uma vez que a família é algo dinâmico e que se tem que acompanhar no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto